Eu apresentei a pedido do sindicato, do sindicato, 26 emendas que estão assinadas por mim, mas são do bloco Minas Sem Censura, consultada aí nossa liderança, Paulo Guedes, que é o nosso líder da minoria, e o deputado Sábio Suga Cruz, líder do bloco. As 26 emendas que estão apresentadas ali orgânicas, é para buscar forçar o entendimento mais uma vez. Não dá para a gente votar um projeto de lei aqui que não esteja consensuado com vocês. Isso foi feito na marra e na força contra os professores. Não resolveu o problema. As professoras continuam insatisfeitas e estão retomando e vão retomar em pouco tempo uma greve maior do que a última que fizeram, 112 dias, porque impuseram a elas o tal subsídio. Então vocês atendam, fiquem atentos. Enquanto não for aprovado o projeto de lei, não se desmobilizem. Que as professoras foram confiadas, na palavra do governador Anastasia, do secretário Danilo de Castro, terminaram a greve com o compromisso de que não haveria subsídio, e sim o piso salarial das professoras, e até hoje elas amargam esse subsídio com o fim da carreira do Maesté. Terminaram com a carreira das professoras aprovada aqui pela maioria do governo. Esse é um grande problema das professores e um drama que elas vivem hoje. Mas elas ensinam então isso a vocês. Fiquem mobilizados e esperem a lei orgânica ser aprovada. Não se desmobilizem, não saiam daqui, enquanto não aprovaram a lei orgânica, e vocês saberem direitinho que está na lei. Se vocês virarem as peças, sabe-se lá o que acontece nessa tarde, o que acontece com esse governo. E eu quero terminar dizendo o seguinte, o choque de gestão é uma política, é um pensamento. O choque de gestão equivale àquele pensamento neoliberal, que aliás está dando errado na Europa, com crise de desemprego, de miséria. É o pensamento das elites que querem lucro, do chamado capitalismo, capital. Esse neoliberalismo, essa expressão mundial da exploração, ela acha que Estado não serve para nada. E, portanto, tem que acabar com o papel do Estado naquilo que é essencial. Por isso, eles atacam tanto o servidor público. O problema é que quem sofre com isso, é exatamente quem precisa do serviço público. Então, a educação pública, a saúde pública, a segurança pública, vão cada vez diminuindo de papel com a diminuição do Estado. Este modelo é que nós não queremos que retome para o Brasil. E, infelizmente, este modelo, nós não conseguimos tirar de Minas Gerais, de São Paulo. Então, são Estados onde, ao contrário do Brasil, a desigualdade social vem aumentando. Diminui a desigualdade social em todo o Brasil, mas nos Estados governados pelo PSDB, a desigualdade social continua, através do famigerado choque de gestão, que, tomara, nunca mais, volte ao nosso país. Parabéns pela luta de vocês.